Bagavinha de quadrão, hoje o couro tá comendo Quando ela tá muito louca, ela não sabe o que dá pra descendo Ela vai, descendo o cabuceto, ela vem batendo Vai, vai, descendo o cabuceto, ela vem batendo Ela vai, descendo o cabuceto, ela vem batendo Vai, vai, descendo o cabuceto, ela vem batendo Ela passa de caô, cabuceta, tô distante Guadalvinha, estou diante, cabuceta, tô distante Ela desce, ela sobe, cabuceta, ela engole Bagavinha de jogado, batendo o movimento Ela vai, descendo o cabuceto, ela vem batendo Vai, vai, descendo o cabuceto, ela vem batendo Ela vai, descendo o cabuceto, ela vem batendo Vai, vai, descendo o cabuceto, ela vem batendo Ela gostou da puta ria, enxagou sua amiga A juá já preparada, vai Vai, descendo o cabuceto, vai, descendo o cabuceto Vai, descendo o cabuceto Haid, descendo o cabuceto Uma bagavinha de quadrão, hoje o couro tá comendo Quando ela tá muito louca, ela não sabe o que dá pra descendo Ela vai descendo o cabuceto, ela vem batendo Vai, 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 descendo o cabuceto, ela vem batendo Ela vai descendo o cabuceto, ela vem batendo Vai, vai, descendo o cabuceto, ela vem batendo Ela passa de caô, que é conflito a todo instante Quando alguém está diante, cabuceto a todo instante Ela desce, ela sobe, cabuceto ela engole Ela vai descendo o cabuceto, ela vem batendo Ela vai descendo o cabuceto, ela vem batendo Vai, vai, descendo o cabuceto, ela vem batendo Ela vai descendo o cabuceto, ela vem batendo Vai, vai, descendo o cabuceto, ela vem batendo Ela vai 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 descendo o cabuceto, ela vem batendo Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado . . . O que é isso?